Já é tempo de parar, de pensar que o tempo pode acabar. Já é tarde para voltar, ao início pode nem resultar. Como foi que me perdi neste rumo infeliz, quando tudo o que quis era um chão para pisar? Dava tudo para voltar, ao tempo em que amar, era tudo o que podia dar. Então esperaste, em ombros carregaste, o meu corpo vezes sem fim. Eu sei lá, se tu vais partir, eu sei lá, se não vou fugir outra vez. Eu sei lá, se tu vais partir, eu sei lá, se não vou fugir outra vez. Já é tempo de parar, para pensar se posso recomeçar. Já é tarde para voltar, ao início sei sequer perguntar. Como foi que me perdi neste mundo infeliz, quando tudo o que fiz era só por te amar? Dava tudo para voltar, atrás e tentar, um início só no recomeçar. Eu sei lá, se tu vais partir, eu sei lá, se não vou fugir outra vez. Eu sei lá, se tu vais partir, eu sei lá, se não vou fugir outra vez. Eu sei lá, se tu vais partir, eu sei lá, se não vou fugir outra vez. Eu sei lá, se tu vai partir, eu sei lá, se tu vai partir, eu sei lá, se tu vai partir. Eu sei lá, se tu vai partir, eu sei lá, se tu vai partir.